E aí galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, hoje estamos aqui jogando Shieldwall, o novo jogo simulador de exército Onde nós temos o nosso exército, na realidade a gente tem que construir o nosso exército E basicamente a gente contrata mercenários e o nosso objetivo é capturar todos os pontos do mapa galera Como vocês podem ver aqui em cima nós temos o ponto A, B, C, D, E, F que estão espalhados nesse mapa gigante E basicamente o que a gente tem que fazer é montar o nosso exército contratando mercenários Então aqui ó, estou contratando guerreiros que vão nos seguir para conquistar novas bases galera E a gente vai crescendo o nosso exército, vai aumentando o nosso poder e vamos lá galera, bora, bora, bora Todo mundo me seguindo, olha só que coisa linda galera, olha só que exército lindo galera E eu também tenho comandos, posso mandar eles ficarem parados, então fiquem parados aí Posso mandar eles virem até mim, posso mandar eles arremessarem mísseis Tá, não está disponível, mas eu imagino que eles não tenham mísseis mesmo, viu? Aí eu também posso mandar eles atacarem, que é o charge Também posso mandar eles fazerem o testudo Que é se proteger de flechas por cima, eu não sabia que o nome disso era testudo E ó, tem guerreiro ali naquela floresta galera O povo roxo tá vindo, pera Eita, eles vão vir galera, eles vão vir e atacar Vamos galera, ataca, ataca, ataca Olha aí, vermelho contra roxo, enquanto isso a gente pega aqui na lateral Ai meu Deus, eu vou morrer, pera, troca a nossa arma Eu também tenho uma lança galera O bom que ninguém tá me atacando aqui galera Eu tenho aqui ó, posição extra, pera É impressão minha ou a gente tá perdendo galera É impressão minha ou a gente tá perdendo, calma aí Calma aí, a gente não pode perder não minha gente A gente não pode perder, nossa, acertei uma flechona na cabeça do cara Eu acho que eu matei um amigo nosso Mas ó, caraca, foi uma poça de mortes aqui galera Olha o tanto de gente que morreu Só sobrou 5 guerreiros, mas não tem problema Eu tô mandando já fabricarem mais Ou será que eu tenho que ir lá na nossa base? Vamos na nossa base, vamos reerguer o nosso exército galera E vamos voltar ao ataque O time roxo ia invadir a gente Mas eles não conseguiram Então agora ó, a gente entra aqui Venham guerreiros E a gente tenta gastar Tá, o limite já chegou Vambora, vambora Tô com todos os nossos guerreiros Vamos lá minha gente, vamos lá Eu só acabei de perceber que eu tô usando a mesma roupa Que o meu time galera, olha aí Destino? Acho que não minha gente Mas vamos lá Já se passou 2 minutos e a gente não conquistou nenhum ponto Vamos vindo por aqui Eu não sei onde é os pontos Eu também não sei se tem um botão pra ver o mapa A gente só tem o tab aqui que é pra dar upgrade Olha, eu posso mandar um standard Que é tipo pra atacar Beleza, fiz o standard Ok Vamos primeiro capturar esse ponto É o ponto F A gente tira o ponto F do roxo E vai capturando Pera Ali é uma base, não é não? Ali é uma base hein galera Vamos pra lá, vamos pra lá Todo mundo desce aqui Vem cá, vem cá meu povo Vamos passar aqui o laguinho, viu? Eu só queria saber como que eu sei Quando alguém estiver invadindo a minha base Porque assim, eu não botei ninguém pra proteger Eita Será que eles vão vir? Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar Espera eles irem embora galera Espera eles irem embora Depois a gente ataca eles galera A gente primeiro captura Fecha todo o castelo E aí sim, deixa eles A gente ataca eles Espera Se não me engano Eu posso dar um standard? Tá O que que é isso? Tá, tá muito confuso Tá muito confuso Isso aqui é pra customizar Eu só queria soltar Mas tá falando que eu não tenho Tá, vambora, vambora, vambora Vamos atacar galera E charge Vai, 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 vai Enquanto isso minha gente Eu vou tentar aqui ó Atacar os caras que estão defendendo ali a base hein galera A gente vem aqui com a lança Um pouquinho mais perto Beleza Opa Acertei Opa Mira só um pouquinho mais E boa Headshot Boa Opa, o cara desviou Boa Ok Não tem ninguém protegendo Opa, o cara voltou ali ó Calma, calma, calma Toma Já tomou, já tomou Vambora galera Derruba esse portão Isso Vamos, vamos, vamos Vamos atacar Vamos dominar essa base galera Já chega aqui Já chega dominando tudo Beleza Esse castelo aqui Essa vila Vai ser nossa Porque não é um castelo né É só uma vila morada E bom Aquele exército que tava aqui Não tá mais galera Eles perderam Eu só não quero que algo aconteça assim Com a nossa base galera Porque a nossa base tá sendo uma proteção Tá isso aqui Eu acho que tá se reconstruindo Beleza Vamos vindo aqui pela lateral Que foi por onde o exército foi E vamos ver aonde é que eles foram Tá Tem aquele ponto ali Que eu imagino também que seja do roxo né E o roxo só tem essa bandeira galera Será que o roxo acabou? Será que a gente capturando essa bandeira O roxo foi embora? Porque ó Eles não tem mais base né Então aonde que eles vão spawnar? Aqui ó O cara tá segurando o nosso O nosso banner Como é que eu falo pra ele botar o banner? Eu não sei galera Esse jogo tem tantas opções Tem tantas coisas Ó ali tem Tem mais coisa hein Ó eu posso contratar mais milícia Ah não Já tá tudo Eita Ó a treta acontecendo ali galera Olha a treta acontecendo ali Eu já vou mandar aqui o charge galera Atacar Vamos 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 Meu Deus Eles tão no meio Ai meu Deus Tô quase batendo nossos amigos Eles tão no meio de uma invasão galera Beleza Essa aqui é a base verde Calma Eu só quero pegar aquele cara Boa peguei Vambora Ataca o verde Eita o roxo tava aqui A gente acabou com o roxo E agora vai acabar com o verde Calma Pega esse daqui Opa um pouquinho mais pra baixo Beleza Toma na cabeça Você vê que a minha lançona é poderosa galera A minha lançona é poderosa É a lança do líder Toma Ai o meu fiel escudeiro morreu Beleza acerta Você matou meu fiel escudeiro Não meu fiel escudeiro tá vivo Acho que ele solta um dano Vamos galera Eita tem mais guerreiro ali hein Tem mais guerreiro ali hein galera Calma Vamos atirando a lança lá pra cima Beleza Vamos torcendo pra pegar alguém Beleza Vamos Ok Meu Deus galera Eu não quero perder não Minha gente Eu não quero perder não Os nossos guerreiros são muito poderosos Eita Mas eles tem mais números Vamos pra guerra Vamos pra guerra Ai meu Deus Volta pra trás Volta 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 Eu não vou morrer Como um perdedor Meu Deus Ai eu tô vivo Opa Defende Defende E aí Vocês vão vir Eu mato vocês tudo Minha gente Eu mato vocês tudo Aqui ó Com uma lança Com uma lança Ai meu Deus Eu matei um galera Pelo menos eu levei um Mas olha aí Os únicos times Faltando São o verde E o vermelho Galera É agora Pera Onde é que eu respawnei Cadê minha base Cadê minha casa Tá Acho que essa aqui é a minha casa Pera Não Essa daqui é do lado De onde a gente morreu Beleza Pera Eu posso Eu posso chamar mais guerreiro Posso Eu vou trazer o maior exército Galera Eu vou trazer o maior exército De todos Vamos atacar o verde Galera Senão Eu não sou um vermelho Porque o vermelho Nunca desiste Vamos vermelhos Vamos A gente perdeu a primeira Mas calma A gente pode fazer o upgrade Né A gente pode dar mais dano Nas Nas paredes do castelo A gente pode Ah Beleza Perfeito Perfeito Agora a gente tem os mísseis Galera Todo mundo vai ter Lança É Beleza Não Incrível galera Incrível Calma Vem 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 Pera Eles capturaram um F Galera Acabei de ver ali Que o meu gato espirrou Mas o verde acabou de capturar o F Seria uma pena Se a gente capturasse tudo Meu Deus A gente errou tudo Acerta Meu gato espirrou de novo Vamos 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 Só invade Só invade Só invade A gente já derrubou o muro É só invadir Meu Deus O verde também está dominando o nosso bem Galera Ok galera A gente está aqui capturando o C Beleza Enquanto isso tem um homem ali Calma Vocês ficam aí Vocês ficam aí Deixa eu acabar com esse homem Porque esse homem aqui Opa Ai meu Deus Ai meu Deus Toma Beleza Toma Beleza Toma Calma Eu não posso perder galera Isso aqui é o meu desafio Esse é o meu desafio É o meu Beleza Vambora minha gente Vambora Porque o verde está capturando Vem 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 Me segue Minha gente Me segue Me segue Vamos pegar o caminho aqui contrário Que é exatamente o caminho que o verde fez Para pegar a gente Galera Eles pegaram o F Que é do lado Que é do lado na nossa base E eles também pegaram o B Que eu imagino que seja aqui galera E bom É agora que a gente captura tudo Meu Deus Eles estão capturando o E Eles estão capturando o E Calma A gente não pode deixar por isso galera A gente não pode deixar por isso Todo mundo Senta aqui Vamos capturar esse trem E vamos retomar tudo galera Opa Ainda falta capturar para o Para o vermelho Beleza Eu acho que eu vou aqui pelo meio galera Bora 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 minha gente Bora minha gente Tá eu tenho bastante dinheiro A gente tem bastante ponto Ou seja Se algo acontecer em último caso A gente tem dinheiro para segurar a guerra galera Bora 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 Aqui ali tem outro estandarte verde E eu acho que eles dominaram aquela vilinha hein galera Olha lá Olha lá Será que eles vão atacar a nossa base galera Vamos pegar isso aqui Vamos pegar eles viu Vamos pegar esse E vamos atrás deles galera A não ser que Aquela vila seja deles Que eu imagino que seja Aquela coisa a gente vai lá captura E aí vira tudo nosso galera O que vocês acham Beleza A gente não pode mais pegar exército Vem vindo por aqui Vem vindo por aqui Fala que é deles Fala que é deles Porque se for deles A gente captura É deles É deles E vai virar nosso galera E a gente vai capturar O terreno inteiro E Roma Será nossa galera Eu não sei se isso aqui é Roma Mas vai ser nosso minha gente Vai ser nosso galera Vai ser nosso Eles capturaram o E de novo Não Eles capturaram o A A nossa base principal Filhos da mãe Eles vão ter minha vingança Galera Eu vi que eles foram pro outro lado Eles foram lá pra nossa base Ou seja A batalha final galera Vai ser na nossa base Minha gente A base que a gente tanto protegeu A base que a gente tanto amou Foi capturada Pelo time verde O pior time de todos Mas agora galera Eles vão se ver comigo Time vermelho Vamos lá Vamos passar esse lago E vamos direto Pro nosso confronto Final Final galera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Estamos vendo a base Estamos vendo a base Cadê o exército Oh o exército já tá saindo Galera Vamos atacar Atacar Tem inimigo ali Atacar Pera A gente não pode Míssel Míssel também Beleza Atacar Ataquem galera Ataquem meu povo Vamos Eu sou um líder Meu Deus E eu vou batalhar também Junto com vocês galera Meu Deus Eu tô sendo pisoteado Calma aí Calma aí Vamos atacar eles aqui de costas Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Protege Eu morri Eu morri Eu morri Meu exército também morreu Galera Meu exército sobrou pouquinho Eles tão recuando Não Eu não vou deixar por isso Eu não vou deixar por isso Exército Vamos se reerguer Vamos se reerguer Nós precisamos do maior número de pessoas Calma Cadê a base Cadê a base É pra lá Não é A gente Não 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 É pro outro lado É pro outro lado A gente vai pegar eles galera A gente vai pegar eles Se não Meu nome não é feberes galera Meu nome não é vermelho Pera eles estavam por aqui hein Cadê eles Eles tão capturando o B Eles sonam pra lá Eles sonam pra lá Eu não vou capturar aqui o A Eu vou direto lá pro B galera Porque eu quero acabar com essa guerra Eu quero acabar com essa treta De uma vez por todas galera Opa 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 Olha lá Olha lá Eles tão se movimentando Filhos da mãe Filhos da mãe Vocês não vão passar não Vocês não vão lá pro aquele lado não Vocês não vão capturar minha base Outra não Porque senão eles vão capturar Tudo o negócio galera Calma a gente pode fazer mais upgrade Que mais que a gente pode fazer Tá Vou aumentar aqui Lendário Limite de unidades Ok Meu Deus Já devia ter feito esses upgrades antes né Porque agora a gente pode contratar mais gente Vambora 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 Não tem problema não Não tem problema não A gente primeiro ataca eles Olha lá Vai ser o momento perfeito galera Vai ser o momento perfeito Beleza Vem cá Segura Mísseis Beleza Segura Mísseis Beleza Segura 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 Volta 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 A gente errou todos os mísseis Meu Deus Ataca 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 galera Ataca meu povo Enquanto isso eu tô aqui ó Só na lancinha galera Só na lancinha Vamos ver se a gente consegue Só na lancinha Só na lancinha a gente consegue dar uns HS E ajudar o nosso time rapidão galera Beleza Ai meu Deus Eu não sei se a gente vai conseguir Toma Beleza Foi um HS ali no cara Ok Não De novo não De novo não De novo não 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 De novo não Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir galera Eu vou fugir Ai para de bater nas minhas costas Para de bater nas minhas costas Beleza Calma 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 Será que eu consigo pular aqui Não Opa Vem pra cá Ai meu Deus Não Nossa Só tá vindo mais exército Vamos lá Vamos atacar galera Vamos atacar Gente não vai deixar De perder essa daqui Galera Eita preula Tá Eles já protegeram Beleza Ataca minha gente Ataca que eu vou pegando Ai meu Deus Calma Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Beleza Calma Ok Eu preciso me proteger Galera Eu preciso me proteger Porque eu tô quase morrendo Mas eu tô tentando aqui Atacar os arqueiros Galera Pra eles não Destruírem O nosso exército Beleza Pegamos Pegamos Só avança galera Só avança Vai 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 Ataca minha gente Ataca minha gente Beleza Calma 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 Tem como eu pegar alguém Por aqui ó Beleza Eu acho que eu tô pegando alguém Galera Até porque não tem muito O que a gente fazer Porque não tem como passar Ali naquele caminho É uma pessoa de cada vez Mas o importante Que tá passando Minhas flechas Galera Minhas flechas Tá passando Vambora Vambora Toquei a corneta Toquei a corneta Vamos 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 Dá licença aqui Ai meu Deus Eu esqueci Que eu tava com pouca vida Mas o meu exército Tá lá O meu exército Tá lá E eu vou trazer Mais gente Eu vou trazer mais Eu vou trazer mais Porque o meu exército Tá ali Ó lá Eles estão ainda batalhando Mas ainda tem recurso Chegando Minha gente Ainda tem O reforço Tá chegando Ó lá O meu exército Ainda tá lá Sobrevindo galera Perfeito Vem cá guerreiros Vamos 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 acabar De uma vez por todas Com essa guerra Minha gente Vamos acabar Que essa guerra É agora A gente vai capturar O último ponto Minha gente A gente vai capturar O último ponto Beleza Pega aqui o resto do povo Ok A gente tá capturando Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Pera prepara Ok Atira ali na cabeça Meu Deus Tem muito homem Tem muito homem Ataca minha gente Ataca Vamos Completamos Completamos A gente capturou Todos os pontos Galera A gente capturou Todos os pontos Eu imagino que agora Seja só Matar o último E a gente Venceu galera Bom Se você curtiu esse vídeo E quer ver mais vídeos Do simulador de exército Não esquece de deixar O seu like aí embaixo E é isso gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui Fui Tchau